Fala galerinha de youtube, aqui é o Victor, canal Victor Horta na varanda Neste vídeo estarei mostrando minhas mudinhas de semente da marca Filtrin Essa aqui é de pimenta malangueta De pepino, esmeralda E de maracujá A de pimenta tem uns dados aqui atrás Vamos ver se vai focar Deixa eu ler aqui A semente germina entre 7 e 14 dias Transplantar quanto as mudas tiverem de 5 a 6 folhas Isso, pimenta germina de 7 a 14 dias E tem que transplantar depois de 5 a 6 folhas que tiver Agora o pepino, esmeralda A germinação ocorre entre 4 e 8 dias A colheita inicia aos 60 dias após a semeadura Vamos ver aqui As plantas são vigorosas e produtivas e produz frutos de coloração verde clara com 18 a 20 cm de comprimento e 5 cm de diâmetro É boa para plantar na primavera, verão e outono A pimenta é boa para plantar na primavera, verão e outono também Agora o maracujá Esse aqui está focando melhor A planta trepadeira produz frutos ovais ou redondos Pesando de 60 a 140 gramas A polpa é suculenta, amarelo ou ouro e bastante ácida Plantar em sacos de 10 por 25 cm Utilizando 3 partes de terra fértil e 1 parte de esterco de curral A cada metro quadrado desta mistura Adicionar 2,5 kg de superfosfato simples e 0,5 kg de cloreto de potássio Semear de 3 a 4 sementes por cova e desbastar quanto estiver em 3 a 5 cm Cortando o caule das mais fracas, não arrancar Germina de 7 a 28 dias e a colheita inicia de 6 a 9 meses após o transplante E é boa para plantar na primavera, verão e outono E no inverno também E o vídeo termina aí E foi isso Mesmudinha de pimenta, pepino e maracujá Se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem Obrigado pela atenção E fui!